Bom dia, WebTribo! Este é o Yulin Festival Gastronômico da China, coisa do capeta, onde foi feito o vírus do Covid, agora é o Festival Yulin. E vocês comprando tudo que faz no mercado chinês. Stop Yulin, stop holocausto, holocausto, assam cachorros vivos e chamam isso de gastronomia. Gastronomia é o cacete, isso é holocausto de inocentes que não tem defesa. Stop Yulin, stop China, stop Covid, vocês só sabem inventar gastronomia dos infernos. Holocausto de inocentes, tá? Holocausto, stop Yulin, stop China, stop gastronomia louca, de insanos, de desregulados cerebrais. Tem que internar todos os chineses que chamam isso de gastronomia, pegar um animal e assar vivo e dar paulada e dar pancada e ver os dentes deles assim de dor e depois comer essa carne. Vocês estão comendo anjos, anjos de patas e vocês vão arder no inferno, seus chineses malditos que inventam gastronomia do capeta, coisa de satanás que vocês inventaram. Olha o que vocês assam, olha o que vocês assam, olha, tá vendo aqui? Essa aqui é a Magui, eu resgatei ela do projeto Resgate. É isso que vocês assam, sabe o que vocês assam mais? Olha aqui, vocês assam isso aqui, o fuzil foi resgatado em 2016, nasceu na Mata Atlântica. Olha o que vocês assam, vocês assam a tripé amputada, que eu salvei ela de um câncer no nariz e ela foi amputada por um bêbado, que ela deitou embaixo do carro do bêbado. Aí o bêbado simplesmente passou por cima dela. Ela morou oito anos abandonada. Então é isso aqui, ó. Iulim, Stop Iulim. Iulim é isso aqui, ó. É cachorro desse tamanho, é cachorro de tudo quanto é tamanho, que os chineses assam e vocês compram produtos chineses. E vocês vão fazer turismo na China. Eu quero que todo mundo morra assado, igual os chineses fazem isso. Morra de Covid, quem apoia. Bolt, Granada! Bolt, Granada! Não queima meu filme, não. Cadê vocês? Bom, tia, lá. É isso aí, ó, que vocês assam. Resgatado 2017, em outubro 2017. É, cadê Granada? Granada! Mamãe, Stop Iulim. Olha lá, Granada passou correndo porque, olha lá, me ama. Stop Iulim, né, Granada? Stop Iulim, stop China, stop holocaustos de animais, né, Granada? Fala pra mamãe. Você apoia? Iulim, não, né? Que essa gastronomia, que essa cultura gastronômica doida de assar animal vivo, que dá paulada, que fazer festival de paulada em cachorro, isso é coisa dos demônios. Eu tô irada, eu quero pegar esses chineses, arrancar a jugular deles. Eu quero arrancar a jugular deles. Porque isso não se faz nem com cachorro, nem com gato, nem com bicho nenhum. Isso não se faz. Stop Iulim, pelo amor de Deus. Stop Iulim, eu tô procurando um lugar que tenha sol pra poder dar certo esse vídeo. Stop Iulim. Vocês estão enxergando aqui? Stop Iulim. Eu não tô enxergando nada, mas tudo bem. Quem tem que enxergar é vocês, não sou eu. Stop Iulim, 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 para de comer cadáver de inocente. Cães, gatos, não foram feitos pra ser comido, boi e vaca, porco também não, galinha também não, porque anjos de patas são anjos de patas. Eu falo isso noite e dia, o santuário vegano anjos de patas é para defesa dos animais. Eu vou resgatar tudo e vou guardar no santuário, porque animal não foi feito pra ser assado vivo não, ó, fuzil, tripé, ó lá, mague. Mas é isso que o Iulim faz. Iulim assa, assa cachorro vivo. Alguns eles colocam vivos e outros eles dão paulada, paulada até a morte. Stop Iulim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, para de comprar produto chinês, para de apoiar a gastronomia doida deles. Eles já trouxeram Covid pro mundo todo, chinês é tudo doido. Stop Iulim, vai pesquisar no Google. Stop China, stop Iulim, presta atenção, tão matando inocentes, tão matando anjos. Quanto eu e os ativistas estão, todos os ativistas estão loucos defendendo 24 horas os animais. Eu resgato animais na rodovia e os chineses continuam comendo animal. E vocês aplaudindo, cada vez que vocês compram produto chinês, vocês estão aplaudindo a loucura deles, a gastronomia deles. E eu já tô ficando louca porque eu sou veg press, responsabilidade de ecossócio ambiental. Eu defendo esse planeta, eu defendo os animais. Eu sou ativista por devoção e jornalista por formação. Federação Internacional de Jornalistas, Federação Nacional de Jornalistas, FNAG para os índices, ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Sindicato dos Jornalistas Profissionais, Município do Rio de Janeiro. Então, porra, eu tô credenciada e eu posso falar porque eu sou cidadã. Seu cidadã que resgata, seu cidadã que vive, que vive a dor dos animais. Entra numa churrasqueira, põe teu braço, a tua perna, vivo, pra ver se você aguenta de dor. É isso que eles sofrem. Muitos são colocados pra assar. Vivos! Iulim, stop holocausto. Stop Iulim, stop China. China, vocês estão enlouquecendo. E estão enlouquecendo o planeta com esse monte de vírus, com esse monte de maldade, com esse monte de carnificina. É holocausto. Iulim é holocausto. Isso aqui, ó, é patinha. Tem que ser respeitada. Isso aqui, ó, patinha. Tem que ser respeitada. Santuário Vegano, Anjo de Patas, respeita os animais. Então, apoie o canal, siga o canal. Ai, colabore. Se inscrevendo e divulgando. VegSolution no YouTube e no Instagram. Porque eu resgato enquanto os chineses matam, assam animais vivos, cães e gatos. É agora o festival, o maior festival dos infernos, dos demônios, feito na China. E vai gente do mundo todo apreciar a gastronomia louca. Louca, insana, desnaturada. Coisa de satanás, coisa do capeta. Assar animal vivo. Isso é coisa de satanás. Isso é coisa dos demônios. Isso não é coisa de terracos normal. Stop Yuli. Stop Festival Yuli. Stop China. Para de dar dinheiro para esses chineses doidos. Porque eles estão matando os bichos. Estão matando animal. Aqui, ó, ó, ó. Stop Yuli. Porque a minha cadela, que foi resgatada, não vai ser assada por chinês nenhum. Stop Yuli, pelo amor de Deus. Para de dar dinheiro para esses chineses, que eles são doidos. E eles ficam assando animais. Assando animais. Eu não aguento mais. Falar Stop Yuli. Holocausto Yuli. Você gostaria que o seu bichinho fosse roubado e assado vivo? Você gostaria que o seu bichinho, de patinha ou sem patinha, fosse... Levasse paulada na cabeça? Você gostaria que eles levassem chutes, pontapés? É isso que os chineses fazem. São loucos de pedra. E eu já estou ficando louca. Porque eu quero pegar na jugular de cada chinês que está lá em São Paulo, roubando cachorro da rua, moendo a carne de cachorro no fundo do quintal e colocando no pastel. E vocês comem, seus miseráveis. Vocês comem o pastel dos chineses. Vocês bebem. Então, vocês apoiam. Vocês apoiam a carnificina. Vocês apoiam a matança de cachorro abandonado. No Brás, em todo São Paulo, todos os chineses que vêm para o Brasil, que vocês sabem, a porta, Brasil é a porta para todo mundo. Então, presta atenção. Eles, pela madrugada, pegam os cães da rua e matam. Eu já encontrei uma cabeça de cães mortos no Brás. Uma cabeça, uma cabeça não. Um saco preto. Aquele saco de liso preto. Todos cheios de cabeça de vira-lata. Porque eles pegam o corpo e aproveitam tudo. E vocês comem o pastel dos chineses. Bonzinho. Eles não compram carne no açougue, não. Tá bom? Stop Yuli. Stop Holocausto Yuli. Para de apoiar essa porra dessa gastronomia chinesa. Que isso aqui é coisa do capeta. Isso aqui não é coisa de Deus, não. E para de comer pastelzinho chinês na esquina com caldinho de cana. Porque tá cheio de bicho morto. É gato e cachorro. Gato e cachorro. Que eles matam. Matam, trituram. E vocês comem e lamem os bensos. Stop Yuli. Stop Yuli. Tô de combate, de guerra. Stop Yuli. Stop festival de cultura doida. Não é para matar cachorro, não é para matar gato, não é para matar elefante, não é para matar boi, não é para matar vaca. Mas estão matando cachorro, estão roubando os cachorros, estão pegando os cachorros da rua todinho e matando. E chamando isso de festival gastronômico. Stop Yuli. Stop Yuli em China. Stop festival de holocaustos. Stop matança de animais. Animais são anjos de patas. Eu vou morrer gritando isso. Eu tô exalta de explicar. E vocês apoiando chinês. Covid não ensinou nada para vocês. Eu não sei mais o que é que eu faço. Para de apoiar festival gastronômico de loucura. Gastronomia é comida, é alimento. E cachorro gato nunca foi alimento de ninguém. Os outros bichinhos também não. Mas vocês não assistem. The Game Changed Movie. Vai assistir. Seja macho, seja fêmea e vá assistir. Vai assistir. Vai assistir. What Health. Vai assistir. Sabe o quê? A carne é fraca. Vai assistir Domínio. Vai assistir Dieta dos Gladiadores. Faz alguma coisa nessa pandemia. Para de dar audiência para porcaria. Vai assistir. Terracos.org. Depois a gente conversa. Se carne de cachorro é comida, é para fazer festival. Se carne de gato é para fazer festival. Se colocar cachorro no espeto vivo é festival. Isso é coisa do capeta. Chinês. Aprende com essa porra desse Covid. Esse Covid veio para mostrar o que o chinês é capaz. Estou cansada. Tchau. Segue o canal. Vé que é o seu luxo. Se inscreva. Divulgue. E para de comer cachorro gato. E para de apoiar. A China cada vez que você come produto chinês está apoiando essa porra aqui. Cansei. E para de comer cachorro.